beleza tô aqui na lagoa que um lugar diferente aqui bem longe de casa vou fazer uma pescaria de tarrafa eu meu amigo rael meu amigo sidinho pessoal não é inscrito não deixe se inscrever acompanha aí compartilha e deixe o like valeu pessoal uma festa aí acompanha aí E aí Ah é, eu mostro como é que se faz Tá fraco? Tá fraco Veio um aí, ó Tá pequeno Ué Aí pessoal, pra um abrutinho, vai pra vida Que peixe é esse aí? Cachimbau Esse aí eu tava do cachimbau, vai pra vida Pessoal, peguei uns filhotinhos de piabanha aí Vai pra vida, acompanha aqui, ó Dá um tchau pra galera do YouTube, ó Oi, foi embora Pessoal, é muito desses peixinhos, ó Piabanha Tem muita coisa, tudo pequenininho Vai tudo pra vida, ó Ai pessoal, essa vai pro frito, ó Aí galera, ó Flaquinha Vai pro frito Ação Flaquinha 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 E aí, ó, esse mapinha, ó, que vai para a vida, ó. E aí, pessoal, até o trairinho eu peguei. E aí, pessoal, o trairinho, ó, vai para o frio também. Acompanhe aí, pessoal. E aí, pessoal, ó, essa é de luta, hein? Que legal, ó. Pessoal, aí que saíro bruto. Esse vai para o frio. Esse aqui é tipo lambari, pessoal. Peixinho é muito gostoso, tipo lambari. Vai para o frio. Pessoal, peguei um jundiá agora, ó. Parecido com bagre. Jundiá. Vai para o frio. Pessoal. Tá lá de lapazinho. Aí, pessoal. Rápio frito também, ó. Que lapinha, ó. Acompanha aí, pessoal. Ó. Aí, pessoal, esse aqui vai para a vida, ó. Acompanha aí, ó. Até caiu aqui, ó. E aí, pessoal. Traeirinho, ó. Dá para a vida, ó. Pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. Quem não é inscrito, não deixe de se inscrever. Compartilhe, deixe o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acompanha aí, pessoal. Peguei um bad africano. Olha o tamanho do monstro bad. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do bag africano, pessoal. Olha aí, galera, ó. Essa albinha te lapa aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do bag africano. Mostra quem pertence. Mostra aí. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do bag africano. Mostra quem pertence. Meu amigo Rael Paó. Coisa linda, hein. Olha aí, pessoal. Saúba linda, pessoal. Olha aí, uma tilapa também. Uma tilapa linda aí, ó. Pessoal, esse bag aqui. Esse bag aqui eu vou dar a vida a ele. Porque aqui na região nossa, o pessoal não gosta de comer esse bag, não. Aí eu vou soltar ele. Mas é muito grande. O bicho é gigante. Olha, é ruim até de segurar. Nem sei que não segura esse peixe. Olha. Pessoal, olha o tamanho. Olha aí. Tá vendo, pessoal? É muito grande. E aí, vai para a vida, ó. Aí, pessoal, ó. Vou soltar ele, ó. Vai para a vida. Pessoal, eu peguei um bag africano. Olha o tamanho do monstro bag. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho do bag africano, pessoal. Aí, galera, ó. Essa albinha tilapa aí, ó. Olha aí. Segura esse bicho. Aí, pessoal. Olha o tamanho do bag africano. Mostra quem pertence. Mostra. Aí, pessoal, o tamanho do bag africano. Nossa, saúba com o meu amigo Rael Pau. Coisa linda, hein? Aí, pessoal. Saúba linda, pessoal. Aí, um antilapa também. Um antilapa lindo aí, ó. Pessoal, esse bague aqui. Esse bague aqui, eu vou dar a vida a ele. Porque aqui na região nossa, o pessoal não gosta de comer esse bague, não. Aí eu vou soltar ele. Mas é muito grande, o bicho é gigante. Ó, é ruim até de segurar. Nem sei que não segura esse peixe. Ó. Pessoal, olha o tamanho. Tá vendo, pessoal? É muito grande. E aí, vai pra vida, ó. Aí, pessoal, ó. Vou soltar ele, ó. Vai pra vida.